Alô, Arruda Show, Natal é aqui com Arruda Show, publicidade, tudo que é gostoso, aí se encontra aqui, em nosso país. Alô, Arruda Show. Falar bem, falar bem de nossa cidade de Massapira, nós estamos aqui. Arruda Show. Arruda Show, em preço de Massapira. Falar bem, falar bem do clima de Natal, uma casinha linda, de Papai Noel, não é? Arruda Show. Arruda Show, boa noite, amigo. Boa noite, tudo bem? Com licença. Arruda Show, em caras novas. A casinha de Papai Noel está sempre nesse movimento todo dia, né? Desde que a abertura está movimentada, né? É o Jânio, né? Você comenta, Jânio, aqui, esse movimento todo dia. Arruda Show, em caras novas. Aqui, olha o Jânio, aqui, olha o Jânio. Olha o Jânio, olha o Jânio. Arruda Show. Olha o putinho, filha! Oh, ganhou um presente do Papai Noel! Fecha o agulha ali. E, tio, ganhou um presente! Boa noite a vocês que estão aqui na Casa do Papai Noel! Desde que teve abertura, aqui bem movimentado, as crianças chegando, tendo presente. Comente um pouquinho aqui, Papai Noel, essa abertura, essa casinha, bem visitado desde o início. Maravilhosa, né, Arudinha? Pra Massapê tá sendo tudo de bom essa casa do Papai Noel. A magia do Natal, né? Pra que as pessoas tenham a felicidade de ver, de conhecer toda essa magia que é essa época do Natal, né? Que não fique só nessa magia das coisas bonitas, mas também a magia do Papai, da solidariedade, da amizade. Que é isso que a gente também está fazendo com que esse projeto Encanto de Natal tenha também toda essa parte também de amizade, de solidariedade, né? Com todos esses eventos que a gente vai fazer acontecer durante todo esse mês pela Secretaria de Cultura e a administração. Então, acho que o Massapê tá de parabéns, a administração também, por ter feito... Está proporcionando a nossa Massapê esse momento ímpar. É investir numa cidade especial, né? No Jesus, em Massapê, a cidade toda aumentada, né? Muito obrigada, doutora Jânia, né? Só Jânia. Ah, doutora Jânia, é um prazer, parabéns. Obrigado. Muito bem, estou realizando aqui com as palavras da nossa grande amiga, doutora Jânia, né? Que é da administração Jacques Sabuquerque, uma casa aumentada aqui com o Certeirinho do Papai Noel. Muito bem visitado. Olá! Só frisando aqui, a árvore show aqui da casa do Papai Noel. Muita gente aqui visitando, dando presente a essa criança. Muita em 2017 para 2018. Muito feliz, né? Para todas as crianças, todo o Brasil, todo o Massapê tem um coração bem visitado aqui, em nossa casinha. No centro do Massapê. da máquina e do Rio de Janeiro. Que o Brasil... É um beijão, o país, o Brasil. Muito feliz que a gente visita todos e a galera à Telefone, a Secretaria de Finanças A cultura americana também, um belíssimo trabalho de educação. A cultura americana também, um belíssimo trabalho de educação.